Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje o vídeo aqui é sobre questão de navegador. Eu já fiz um vídeo sobre esse navegador aqui no canal, só que ele teve uma atualização que eu achei que é uma função bem legal que ele não tinha e que muitos buscam. Então, já quer navegar de forma mais rápida aí na sua TV, aproveita aí para se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, deixa aquele joinha ou gostei, que é minha força para fazer mais vídeos. Diga também qual é o seu nome, de qual cidade você fala. Muitos amigos passam aqui pelo canal e às vezes eu nem sei o nome. Vou fazer desde o começo aqui, para as pessoas que ainda não sabem como colocar o navegador na TV. Então, vamos digitar aqui Play Store na aba de pesquisa. Vamos dar Enter. Vamos em Pesquisa e digitar aqui Open. Open TV Browser. Primeira pergunta é sobre o modo Abas. Então, esse navegador tem o modo Abas. O que quer dizer? Cada vez que você entrar em um conteúdo, ele vai abrir uma nova aba aqui. Beleza? Segundo ponto positivo é que ele tem a aba anônima. Então, você pode clicar aqui. O modo incógnito é para você ter essa segurança nas suas informações. Também tem o modo de pesquisa. Muita gente pergunta, como que eu faço para entrar no Google na TV? Então, tem o modo pesquisa. Por exemplo, jogos de hoje. Jogos de hoje já tem ali. Ok. Então, ali tem toda a relação de jogos que vai ter hoje. Vai ter Libertadores às 7. Vai ter Copa do Brasil às 16. Vai ter Liga dos Campeões às 17. Vai ter Campeonato Paulista às 19h30. Se você quiser ver a agenda completa, você vai lá no GE. A gente vai em Popular. Popular, pessoal. Você consegue pesquisar através do Google, do Bing, do Yahoo e DuckDuckGo. Eu acho mais interessante pesquisar pelo Google ou pelo Yahoo. Pelo Google abre assim. Abre essa página padrão aqui do Estou com Sorte. Pelo Yahoo, ele já abre assim. Ele já abre com a página de notícias. Então, é bem interessante para você se manter informado. Ponto ruim é que a guia dele é em inglês. Porém, aqui já na frente, você tem a aba de Históricos. Que é esse recente. Subindo. Basta que você suba aqui, então. E você vá aqui no último menu. Clica em cima. E aqui em Histórico. Você pode apagar os históricos. As coisas que você não quer que fique aqui marcado. Pode excluir indo aqui na lixeirinha. Aqui também, pessoal, tem o espaço para arquivos. Os pontos ruins, pessoal. O player dele é muito lento. Então, eu não gostei do player dele. Mas, para a questão de uma pesquisa rápida, ele é perfeito. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.